Alto da Serra da Conquista Nesta manhã, 8 horas da manhã Neste 6 de março Quarta-feira de 2019 Então, hoje eu vim relembrar o passado Hoje o passado se faz presente Através da história Aqui nesta região tinha índios Isso há 400, 450 anos atrás Então essa região da Conquista Que é município de Licínia Aqui tem muita história Os nossos antepassados, os índios Eles migraram para esta região Que era muito rica em pesca, caça Muitas águas E eles fizeram as suas tocas As suas casas, na época era feita com matos Não existia a telha, muito menos o broco Muito menos o cimento Então, aqui era muito rico Em ouro também E esse ouro trouxe a cobiça De muita gente, muitos portugueses Sabendo desse tão falado ouro E dessa tribo que habitava aqui nesta região Que é município de Licínia Eles desembarcaram no Rio Rio Itaci Os portugueses E celebraram a primeira missa E vieram com seus capitães As suas armas, alimentos E vieram fazendo picadas pelo mato Passaram perto de... Há algum tempo seria Congonha Hoje, Licínia Não havia Congonha naquela época E eles fizeram picada no mato Acamparam Seguiram o curso do Rio Seguindo aqui para esta região Da conquista Que na época Ela não tinha estrada Não tinha habitante Somente os índios E eles vieram fazendo a trilha na mata Aqui para esta região Atrás desse tão falado tesouro E eles desembarcando Celebraram a missa Seguiram o Rio acima E depois de alguns dias Chegaram aqui nesta região Trazendo as suas armas Os seus bacamartes Como assim chamavam as armas Naquela época Então seguiram Até esta região Chegando aqui Depararam com índios aqui E os índios Foi recebido A chumbo Tem relatos disso Índio com frecha E esses portugueses com arma E os índios Aqui nesta região Quando eles se sentiam ameaçados Teve uma grande batalha Por isso o nome conquista Porque os portugueses Os portugueses com seus capitães Vieram para conquistar Por isso que aqui chama conquista E os índios Não aceitavam ser escravos Não aceitavam ser escravizados Porque os portugueses Já traziam os escravos consigo Para fazer a picada Para carregar os alimentos Porque não tinha alimento Nesta época Chegando aqui Teve uma grande batalha Aqui na conquista Dos portugueses Com os índios Mataram muitos índios Muitos portugueses morreram E os índios E os índios aqui nesta região Que tem muitas cavernas Eles se sentiam acuados E corriam para dentro de cavernas Para se esconder Porque nessa região Aqui tem várias cavernas E eles escondiam Iam para profundezas da terra Ficavam ali comendo raízes Os frutos típicos Daquela época E só saia Quando os portugueses Foram embora Então os portugueses Também não encontrando ouro Ficaram sem alimento Longe de casa Então Depois dessa grande batalha Foram seguindo O seu caminho de volta Pelo ribeirão Até chegar lá No ribeirão Itaci Que é município do Carmo do Rio Claro E lá Entraram em suas caravelas E seguiram viagem Rumo a outros destinos Desconhecidos da nossa região E os índios Saindo dessas cavernas Habitaram aqui Nesta região da conquista Que é município de Licínia E aqui Viveram muitos e muitos anos Aqui Depois Foi chegando mais gente Atrás desse ouro Foi trazendo doença Muitos falam febre amarela E muitos falam gripe Hoje não se sabe o tipo de gripe Naquela época E há Os índios Aquele povo dos índios Que habitaram Que foi morrendo De pouco a pouco Porque não tinha vacina Não tinha médico Não tinha remédios E eles foram morrendo E foi desimando A espécie de índio Aqui nessa região Então Esta região Ela faz parte Da nossa história Pelos índios E pelos Quirombola Os nossos antepassados Então está aqui Contado um pouco Da história Dos índios E dessa grande batalha Aqui Por isso O nome Conquista Então está contado Um pouco Desses índios Que fizeram parte E continua fazendo Parte Da nossa história Não Só de Licínia Mas da nossa região Então Um abraço Fica com Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos